Mano, Elian, eu só tava testando. Eu não sou, Zé. Eu só gosto só, Zé. Você gosta de mulher? Não, sai fora, Zé! Sai! É esse cara! Ai, meu Deus! É esse, Zé! Eu não gosto não, Zé. Sai fora, Zé. Que papão é esse, véi? Qual que é teu nome aí, ô chegado? Pelo amor de Deus, rapaz. Deixa de ser imbecil, rapaz. Monta na botoca, caboclo. Bora! Qual que é teu nome aí, rapaz? Birulinha. Birulinha? É, ó. Entendi. Vamos nessa então, Birulinha. Você pegou esse nome aí da onde? É um cara lá com... Ele não percebeu que é eu, pô. Que eu tô com efeito. Hã? É um cara bonitão aí que eu acompanho aí. Ah, agora ele percebeu. Não sei, na verdade. O que que tá acontecendo aqui, rapaz? Teve uma batida aqui. Olha. Ô, Birulinha. Eu vou fazer uma pergunta bem direta pra você, rapaz. Você é homem ou você é um frouxo? Eu sou, eu sou homem. É? Então dá um grito de homem aí. Não. Faz um leão. Vai, cara. Para de ser. Você tem a masculinidade. Faz o leão. É o quê? Faz o leão. Enquanto você não fazer o leão, não liga a moto. Ah. Vamos lá. Desanimado pra caralho, você. Pelo amor de Deus. Esse tá desanimado, pô. Aí, o que que você acha de nós fingir que é polícia? Bora, bora. Bora? Bora. Bora, pô. Vou fingir que eu sou polícia, viado. Vamos ali, vamos ali. Tô com a viatura mesmo, ó. Ah, boa. Ai, vazou. Burro. Burro, 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 burro. Ó, povo. Nós vamos botar a roupa de... Bora lançar o traje. Vamos botar a roupa de polícia. Ups, querido. Vambora, vambora, rapaz. Achei que era a polícia, coitado do cara. Ups, essa foi mancada, hein. Tá, tá. Vamos lá, ó. Eu vou moitar a moto aqui, ó, birulinho. Esse carro branco de novo, cara. Tá. Você já sabe a roupa de polícia? Eu sei não. Ô, parceiro, empresta aquele carro branco ali. Pior que agora não, mano. De quem que é? É seu? Meu Deus, velho. Vai, bota a roupa aí. Vou roubar a moto, velho. Vou caçar o traje aqui, velho. Oh. Ah não, é o outro que tá telando, né? É esse aqui que tá telando? É, vai sim, hein. Paulo, é o Paulo Brito. Ah, já. Como? Ele tá telando desde aquela hora, pô. Foi mal, meu querido. Mas aí não dá, né? Ó, jaqueta 55. Calça 35. Ah. Dois viadas aqui. Calça 35. Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaah. O que é isso? Vai lá, vai lá. Cala o DM, rapaziada. Tá matando todo mundo ali. Ô, irmão, chega pra lá, só pra mim. Ah, eu disse. Eu avisei. Vai lá, vai lá. Eu avisei. Cala o DM, rapaziada. Cala o DM. É o de vermelho aí, jaqueta vermelha e branca, essa aí, essa aí, pô. Pelo amor de Deus, cara, o maluco foi me algemado embora, ô corvo. Essa aí, God, os dois aí, o de vermelho. Espera aí que eu vou te ensinar, sua praga. Ficar abrindo live dos outros, seu vagabundo. Eu não fiz nada não, cara, não me mostra não. Do nada tá todo mundo aqui, ninguém fez nada, né? O cara vai tropear aí. Rapaz, continua com a mão na cabeça. Pega, 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 pega. Olha o cara aí, pô, o cara aí, pô. É ele que matou? Vamos lá, vamos lá, vamos lá, rapaz. Vai roubar a viatura aí, ó. Meu Deus do céu. Tudo certo aí, tudo certo? Ah, os caras telando, velho. Meu Deus, rapaziada. Os caras telam demais, velho. Vai no pilote aí. Não tem como, gente. Não tem como. Infelizmente, não tem como. Acho que eu vou ter que quitar, velho. O carro preto lá tá na maldade. Tem que seguir nós. Ah, o cara ainda vem com a arma ainda. Puta, mas tem que ser hater. Não, deve ser hater. Não é possível. Para aí, para aí. Deixa eu pilotar. Ai! Vamos matar esses caras aqui, pô. Espera aí. Ai, eu tô encurralado. Um já foi. Tudo de dar vocês. Calma aí. Calma aí. Calma aí. Calma aí. Um já foi. Um já foi. Essa aqui, esse aqui também é? É fã. Ah, nossa. O cara ainda faz... Meu Deus. Mas vamos lá. Não dá, gente. Acho que tá na hora de quitar já, né? Será que quita já, pô? Será que já quita? Acho que não dá para fazer mais nada não, né, velho. Será que quita já, pô? Os carros vermelhos estão na maldade também. Os vermelhos também vem não. Vamos ver, vamos ver. Vamos matar tudo. Tentei para me matar de cara. Tem que fazer a limpa, Viano. Segurança. Eita, vai vir até a polícia atrás de nós mesmo. Meu Deus do céu. Olha lá, deu polícia. Olha lá, olha lá. Olha lá, olha lá. Policar o pênis. Opa, seu polícia. Seu polícia. A polícia nem percebeu. Ai. Agora perceberam. Agora percebeu. Pega nós, seu polícia. Pega nós, caralho. Pega a nuca, polícia. Pega a nuca, polícia. É, gente. Acho que não dá não, viu? Foi bom. Foi divertido. Deu para fazer o masquinho. Mas não deu. A primeira quitada foi por causa disso também, né? Tinha um recrutamento agora naquela cidade, hein? Oito e meia. Nossa, queria ir, velho. E aí? E aí? Olha, os caras, vem com o carro e volta. Na verdade, eu tô parado aqui, pô. Pra ver se vai vir. Olha lá, ó. Por que que ele tá correndo? Oito e meia.